Em Bom Jardim, uma loja pegou fogo no centro da cidade e somente com a ajuda dos bombeiros do sexto grupamento que as chamas puderam ser controladas para não causar mais danos. Nós temos um quartel em Bom Jardim, esse quartel deu o primeiro pronto emprego, o primeiro atendimento. Foi um incêndio numa loja, num comércio de artigos em geral, mais ou menos 100 metros quadrados é o tamanho da área dessa loja. Foi 8h20 da manhã, o socorro de Bom Jardim foi acionado e devido à magnitude do evento, nos pediram apoio operacional aqui de Friburgo e nós mandamos duas vetoras para lá, uma de água e outra de salvamento para apoiar. Nós conseguimos chegar a tempo, debelamos o incêndio e evitamos que o incêndio se lastrasse para a residência ao lado e também para a agência do Banco Itaú, que também ficava ao lado. Estão repetindo, uma residência ladeando e outra do outro lado, a agência do Banco Itaú. Alguém saiu ferido ou não? Graças a Deus não, mas a gente ficou muito preocupado porque o comércio foi todo queimado, até o teto veio a cair, mas não houve nenhuma vítima, mas a gente ficou muito preocupado pelo momento que aconteceu isso, a parte da manhã, as pessoas estão indo trabalhar e pela proporção do evento. A gente sabe que naquele local, nessa loja, como é uma loja de artigos, havia muito estoque de material combustível, então isso que também dificultou a ação do Corbombeiros, mas a gente conseguiu debelar um incêndio.